E a Leorri Viagens e Turismo traz uma excelente oportunidade, você pode sim conhecer a Rio Quente Resorts, que é uma viagem maravilhosa, Ricardo. Um dos melhores resorts do Brasil, com um parque aquático fantástico para você aproveitar com a sua família, incluindo aí no pacote passagem aérea, os transdados do aeroporto até o aeroporto, quatro noites de hospedagem com meia pensão, seguro de viagem e assistência local. Incluímos ainda o Parque das Fontes, que é o maior conjunto de águas quentes, correntes e naturais do mundo, com água renovada a cada 20 minutos. O Hot Park, que é o complexo de lazer deles, que tem praia do Cerrado, aula de surf, entre muitas outras atividades. Lá ainda você vai poder contar com sala de games para as crianças, restaurantes, bares, incluindo aí o clube Shoppe Brahma e Stella Artois Lounge, pizzaria, sorveteria, shows noturnos, muito bacana isso aqui, danceteria, entre outros. E tá todo mundo querendo saber porque o preço é uma ocasião, pode ser dividido em 12 vezes de quanto? 12 de 159 por pessoa. Tudo isso no endereço? Rua Anvardabo, 520. Telefone? 4141 1175. Leorri Viagens e Turismo? Onde Seu Sonho Se Torna Realidade. Onde Seu Sonho Se Torna Realidade. Onde Seu Sonho Se Torna Realidade.